Fala galera, beleza? Aqui é o tema do canal Renda Extra Turbidas, é mais um super vídeo para vocês. E nesse vídeo a gente vai abordar alguns temas aí super importantes para a comunidade, que é o Territ, o Asterite e as NFTs que vão chegar aí no Nino, isso mesmo cara. Então, fique ligado nesse vídeo, peço atenção bastante aí para você entender o que é o pensamento aqui do Renda Extra aqui sobre isso e o que você acha também, beleza? Então bora para o vídeo. Mas antes disso, se inscreve no canal e deixa aquele like gostoso aí, ativa o sino também, tá? Bora que bora. Galera, hoje a gente tem algumas formas de farmar Territ dentro do jogo que são, né? Se você vir aqui, você consegue farmar Territ aqui no campo do caos, onde eu estou nesse momento, né? Você vem aqui no campo do caos, nesses dois aqui você farma Territ, tá? E é bem pouco farm. O segundo lugar que você consegue farmar Territ é na aventura aqui dos pets, né? Você consegue minerar também ali, mas é bem pouco, tá? E o terceiro lugar que você tem, cara, é a atividade diária, né? Que você pega um pouquinho de Territ também aqui, né? Todo dia você ali pega cinquentinha de Territ, né? Isso aqui são os jeitos de você farmar Territ no game, certo? Beleza, vocês entenderam isso aí, né? Segunda forma de farmar Territ agora no jogo, só tem de duas maneiras, galera. O Territ, ele tem no campo de batalha, tanto na larva como na família dos pets, né? Na arena ali dos pets, né? Você pode ganhar Territ aqui, tá? Vocês podem ver que eu tenho mil aqui que eu ganhei lá nos pets, não foi aqui na larva, tá? E você pode ganhar Territ aqui também na luta dos pets, tá? Aqui eu peguei o top 10%, se eu não me engano. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, recompensas. Eu peguei 7%, tá vendo? Peguei mil. E não é tão difícil não, tá? Aqui dá pra você ter uma competitividade melhor, porque aí é só entre o servidor. Então, galera, asterite só tem essas duas formas de conseguir no game até então, tá? Tá, Altemar, mas o que que isso importa? Tá. Hoje, galera, muitas pessoas estão falando assim que o token tá caindo muito. Se você pegar agora pra ver o token dentro da Marblex aqui, ó, você vai ver que o token caiu bastante, né? Ó, esse aqui tá custando 0.24, 0.24 de Marblex. Dá R$10,80, mais ou menos, né? Pra um token. E o outro token, galera, que é o token que a gente farma no PVP, né? Que é o asterite, ele tá custando 0.51. 0.51. Dá R$22,00 por aí, mais ou menos. Vocês têm que tirar os 10% ali, né? Quer dizer, os 20%. Mas tá dentro dessas casas os valores. Tá, Altemar, mas isso aí é muito pouco pra mim. Galera, mas vocês têm que lembrar de uma parte super importante que vai vir ainda no jogo. É a parte dos NFTs, tá? O jogo vai ter um sistema de NFT ainda, né? Que vai vir ali do mês de outubro a dezembro, né? Que é o quarto trimestre, né? Ele começa em outubro e termina em dezembro. Que vai ser a adição de NFTs no jogo, tá? E o que que isso vai impactar no game, cara? A primeira coisa que vai impactar é Se a gente poder vender os personagens dentro do game Que é uma coisa que falaram lá no canal do Yaku, né? Um dos caras deu a caô lá Eu não sei ainda se isso é verdade, se vai rolar dessa forma Mas mesmo que não fosse os personagens Fosse itens ou qualquer coisa do tipo Isso também daria um dinheiro legal Se você pegar como exemplo o Mifor Os personagens do Mifor no início foram vendidos claríssimos, cara Era 1.800 dólares, até mais, cara Então, tipo assim, no início valeu muito o personagem Então, pra você que tá aí correndo atrás de Upi, né? Pra você que tá aí tentando ruxar level Que tá subindo o seu personagem Se você chegou lá na frente E você acha que o token não tá valendo a pena você farmar Você talvez vai poder vender seu boneco, né? Vender os itens que você tem na conta E isso já vai te dar um pump novo no jogo Vai te dar um dinheirinho legal também lá no final, entendeu? Então, por isso sim, vale a pena, cara Você investir um pouquinho de tempo aí Subir sua conta devagarinho, tá? Lembrando também que a queima dentro do jogo é muito alta, cara Talvez vocês não estão imaginando isso A pessoa só pensa no que tá caindo o token Mas esquece de ir Que a gente tá começando o jogo ainda Então, aqueles players que estão level baixo Ainda não tem essa queima de token constante, né? Então, o mercado ainda tá tendo só gente vendendo E pouca gente comprando Por quê? Porque a queima dos caras lá de cima ainda não tá acontecendo Porque eles não pegou os top pra queimar ainda, entendeu? Mas o que que é isso? Vou dar um exemplo pra vocês Eu tô level 64, né? E nesse level agora eu tô travado Por que que eu tô travado? Eu tô travado porque eu tô faltando Territ, né? Pra upar meus equipamentos, cara Eu não consigo farmar o tanto que eu preciso por dia Pra upar os equipamentos, entendeu? E eu tô numa parte da missão minha agora principal Que eu não consigo matar os mob Então, tipo assim Eu tenho duas escolhas Ou eu farmo o Territ, né? Deixa aqui Algum tempo farmando Territ Mesmo assim eu vou gastar sempre muito mais, né? Ou eu compro o Territ Eu tenho essas duas opções Né? Pra subir a minha conta Cara, e à medida que você vai upar a arma Olha pra você ver Se você pegar a minha arma principal Que é a de água Ela já tá despertada 6 Tá com mais uma estrela Tá level 15 Eu já tô gastando 20 Territ agora Por cada up que eu dou nela Tá? Lembrando também Que esse up que dá aqui Ele tem chance de quebrar Falhar E falha muito, viu galera? Então, tipo assim 100k de Territ Pra subir um level desse aqui Vai fácil, tá? Então, tipo assim Se você levar em consideração Que você farma aí Sei lá 300 Territ por dia Isso aqui não dá um level de arma, mano Se você for jogar ali Pra tentar Subir ela pra o 16 Vai quebrar muito Vai falhar muito, entendeu? Essa aqui mesmo Eu já gastei hoje aqui Sem brincadeira nenhuma Eu gastei 100 Territ E mesmo assim Não subiu pro raio do 16, cara Então, tipo assim A queima dentro do jogo É bem grande, tá? Vai queimar muita moeda Assim que os tops ali Os caras que tá jogando o game Começar a pegar level 60 a mais Ainda tem poucas pessoas Que tá level 60 a mais Que tá rushando equipamento, tá? Então, por isso que a queima ainda Do token não tá tão grande Quando começa essa queima Realmente acontecer Você vai ver que o token Vai começar a ter uma melhora Em termos de valor no mercado, tá? Eu sei que algumas pessoas Também vai desistir do game Isso também vai ajudar o token a subir Porque essas pessoas vão desistir Vão parar de fazer multi-account E essas multi-account vai acabar E com isso o token também Tende a subir, entendeu? Então, isso tudo vai impactar Na subida do token depois, né? Então, eu realmente Eu acredito que o Territ Vai ter um preço melhor, né? Também acredito que o asterite Vai ter um preço bem melhor Por que o Territ Você acha que o asterite vai subir? Porque assim que esse equipamento Subir pra 20 Já vai gastar asterite também Que é o token do PVP, galera É isso mesmo Eu não sabia disso, tá? Fiquei sabendo disso também Lá no canal do Yaku, tá? Na entrevista do menino lá Que ele falou que Quando o equipamento Pega 20 mais Você começa a gastar também Asterite Que é o token do PVP Pra upar arma Então, esse token também Vai ser bem queimado no jogo, tá? Tirando também que tem as falhas Então, tipo assim Muita gente vai queimar token Muita gente vai queimar Vai comprar token Então, eu acredito Que tanto o token Territ Como o asterite Tende a ter um valor melhor no mercado Logicamente que você vai ter que Ver aí Tomar sua decisão melhor Pra você vender ele No melhor momento, tá? Hoje também Com a demanda De pessoas aí Pra tentar sacar o token A troca também ficou indisponível Ele está até fazendo manutenção, né? Porque o fluxo foi muito grande De gente tentando Tradar ali Tirar token Vender token, tá? Então, hoje Está em manutenção, tá? Isso deve voltar aí de madrugada Acredito eu, né? Então, cara A única coisa que eu tenho A falar pra você nesse vídeo É Não se preocupe tanto com o Nino Assim, de o Nino falir Esse tipo de coisa, tá? Não acredito que ele vai falir Nem nada do tipo, tá? É um jogo que tem aí uma Tudo pra ser um grande jogo Dentro do mercado NFT, tá? Então, jogue o game Bastante aí Jogue o que você puder, tá? Não fica indo Por causa dessas pessoas Que, ah, não vale a pena Não sei o que, cara Invista o seu tempo no jogo Se você acha que vale a pena Invista, tá? É igual eu estou fazendo aqui O Renda Extra Está investindo o seu tempo Dentro do game, tá? Estou jogando aqui bastante Vocês podem ver que estou ruchando Meu level Eu não estou pondo dinheiro no game Vocês podem ver que eu estou jogando Freezão aí E mesmo assim Eu estou conseguindo ter Minha progressão devagarzinho Né? Então, lá na frente Se puder vender meu personagem Eu vou tirar um dinheiro Tá entendendo? Raciocine Então, tipo assim Vocês também tem que ir por essa onda aí Tá? Então, vamos esperar aí, cara Dezembro está aí Então, tipo assim Você esperar até dezembro aí Não vai custar nada, né? Então, vamos firme nisso aí, cara Vamos jogar Nino Vamos ruxar level Vamos virar os top do servidor aí E bora que bora Obrigado a todos que viram esse vídeo aí Não esquece de curtir, compartilhar E comentar também Falou, galera Obrigadão Tchau, tchau Fui Tchau